Atenção, Escola Municipal em alerta, professora com tuberculose afastada, Secretaria Municipal de Saúde se pronuncia a respeito da situação. Acompanhe comigo em cima do fato. Quais as medidas então que a Secretaria da Saúde vai tomar a partir de segunda-feira? A partir de segunda-feira, todas as crianças que tiveram contato um pouco mais íntimo com a professora farão raio-x no Hospital da Humanitária, das 8 da manhã até as 9 horas da noite. Como que vai funcionar? Você falou de uma lista, eu queria que você explicasse. Todos os alunos estão com o nome já na Humanitária e os pais então podem levar seus filhos, aqueles que trabalham podem levar até a noite, até as 9 da noite, com o documento de identidade para confirmar só apenas com a listagem que foi enviada até o hospital e farão raio-x. Não há necessidade de pedido nenhum, depois nós faremos esse pedido. Há também um comunicado aos pais que vai ser emitido? É, o comunicado, a Vigilância Epidemiológica está indo na escola hoje, levando o comunicado a todos os pais e informando sobre a doença. O senhor, como pneumologista, eu queria que me falasse quais os sintomas da tuberculose e se há uma diferença dos sintomas para uma pessoa adulta, para uma criança. Não, os sintomas são os mesmos. Os principais sintomas são febre, geralmente é uma febre não muito alta no período da tarde ou à noite, suor noturno, sudorese, a pessoa transpira muito durante a noite, astenia, cansaço, perda de peso sem outra causa aparente, falta de apetite e tosse. Tosse, principalmente uma tosse com secreção, pode haver ou não sangue misturado nessa secreção, não é obrigatório que haja. É uma tosse persistente por pelo menos 3 semanas ou mais, já se deve suspeitar da hipótese de tuberculose. Bom, como ela demora um pouco para aparecer, com o raio-x a possibilidade de descobrir a doença é bem maior? É bem maior. Na verdade, o screening, o exame de triagem para avaliar pessoas contactuantes de tuberculose é realmente o raio-x do tórax. Realmente é um zelo grande que a secretaria está tendo nesse caso, porque a transmissão da tuberculose, ela felizmente não é como a transmissão, por exemplo, de uma gripe, que só um contato por pouco tempo com a pessoa pode se transmitir. Tem que haver um contato prolongado e íntimo. Então, pessoas que convivem com a pessoa doente podem desenvolver a tuberculose. E mesmo assim, as pessoas que têm sua imunidade normal, sistema imunológico, geralmente não desenvolvem. Então, a transmissão é muito mais restrita, né? Porém, o raio-x é um exame que você consegue visualizar bem. Bom, aí então, tranquilizando os pais e os alunos, e como disse o doutor Gerson, estes alunos que tiveram contato um pouco mais próximo com os professores, não sei de que forma será feita essa avaliação, porque eu entendo que todos os alunos estão sempre bem próximos ao professor na sala de aula. Mas, será um critério adotado aí para que possa ser feita essa avaliação um pouco mais minuciosa no hospital, para evitar aí qualquer tipo de contaminação de contágio de tuberculose.